Fala galera do canal Como Sobreviver, sejam todos bem-vindos, eu sou o Regis e hoje eu vou fazer uma adição de potássio no meu sistema aquapônico, beleza? Eu peguei banana, tá vendo ali ó? A gente todo mundo sabe que tem banana pra caramba na fazenda lá, né? Meu sogro trouxe um pouco de banana pra mim, né? Aí nós pegamos essa banana, picamos, bem picadinho, tá vendo? É, banana com a casca, né? A gente utilizou mais casca aqui, tá gente? Vai pegar uma banana, colocamos na panelinha aqui, fervemos essa água aqui por bastante tempo, tá? E depois escorremos aqui, estamos escorrendo essa bexiga aqui, tá vendo? E agora a gente vai pegar essa solução, né, de banana aqui que tem bastante potássio e jogar no sistema aquapônico Geralmente, pessoal, quando o sistema aquapônico apresenta problema, né, de nutrição, né? Vai ser a maioria das vezes ferro e potássio, né? Então essa adição tem que ser feita, né? Às vezes também um pouco de magnésio, cálcio, né? Às vezes, é... Bom, mas isso daí é tudo pra questão muito das plantas, né? O peixe, você sabe que o nutriente dele vem a partir da ração, a ração é completa pro animal Beleza? Bom, então é isso aí, ó, tá? A bananinha já foi filtrada aqui, já foi peneirada, ok? E agora a gente vai fazer a adição dessa solução aqui, que é muito rica em potássio, tá? Lá no sistema, tá? E vocês vão acompanhar junto comigo Bom, tá aqui, ó Pessoal, ó, o meu amigo Luciano lá no canal Econos Ele pediu pra eu adicionar esse negócio, né? É... Aqui no Quelato, né? Essa solução aqui no Quelato Só que, bicho, eu tô numa correria danada, cara Infelizmente, não vou poder fazer isso Se vocês quiserem, na próxima vez, adicionar Adiciona já no Quelato, né? É... Essa solução aqui, beleza, gente? A gente vai... Como assim, como... Como não vai dar pra fazer isso hoje, tá, gente? Eu vou adicionar desse jeito mesmo Luciano, vai ficar pra próxima, tá, meu irmão? Que eu... A correria tá meio grande aqui Então, vamos espalhar ela bem pela cama de cultivo aqui Né? Essa solução Né? Bom, depois eu vou dar uma lavadinha no recipiente aqui Tá? Vou deixar até aqui E jogar o restante desse materialzinho que tem aqui no fundo aqui Eu vou jogar no sistema também Tá? É... Outra coisa que eu deveria fazer Né, pessoal? É mineralizar o meu sistema Eu já mostrei um vídeo pra vocês de mineralização Faz algum tempo É... Que é o seguinte Eu... Cadê meu esterco? Ali Aquele ali é o esterco Tá? É pegar um pouco de esterco Já fermentado Né? Já curtido já Tá? Esse aqui é o esterco Esterco de vaca, tá vendo? Pegar um pouquinho dele Cozinhar ele numa panela Que você não vai usar mais Tá? Filtrar esse material Depois de fervido, tá? E também adicionar esse material aqui Beleza? É... Lembre-se que Só pode ser material já fermentado Não pode ser material novo, tá? É... Isso daqui é pra nutrir o sistema Com os nutrientes que as plantas precisam Mineralizar o sistema Acho que a gente pode colocar dessa forma Beleza? As suas plantas sempre vão ficar bonitinhas Desse jeito aqui Assim, ó Tá? Eu tô adicionando potássio hoje Por causa desse... Desse... Probleminha aqui, cara Né? E também... É... Isso aqui eu acho que foi por causa do ferro, né? Que o ferro tava pingando bem aqui embaixo E também... É... Porque é o seguinte Ah... Ela não tá... Forrada de verde Convenhamos, né? Tem alguma coisa errada aqui, né? Pelo tanto de planta que eu plantei aqui Ela deveria tá forrada de verde E não tá, tá? Essa daqui... Olha só que bonita Essa daqui tá bonita também Né? Tá bem ajeitada Né? Esse aqui é um quiabinho, ó Olha o tamanho do quiabo E... Vamos ver o que que acontece Bom, como essa plantinha aqui precisa de bastante ferro Ela tá se desenvolvendo bem Porque agora tá sendo adicionado bastante ferro no sistema Beleza? Então é isso, cara Né? Eu tô achando que tá faltando mesmo Né? Só um pouquinho dos outros elementos naturais, né? Então eu tô fazendo essa adição hoje de potássio Né? Solução que o nosso amigo Luciano do canal Eponose indicou Beleza? E depois que eu fiz essa introdução E depois disso, né? Amanhã, provavelmente, né? Eu vou fazer uma soluçãozinha de esterco e adicionar aqui Tá? Bom, depois disso eu vou acompanhar uns dias aí Alguns dias aí A medição do pH Da alcaninidade Né? A medição do pH Do nitrito, nitrato e amônia Beleza? Bom Tá aí, ó Tá aí, ó A taioba bonitona Imponente, né? Cara, eu amo essa planta, cara E ela bicha é gostosa pra caramba, hein? Eu comi ela refogada Putz, grilo O negócio é da hora, mano Bom, então é isso aí Eu sou o Regis do canal Como Sobreviver A gente vai ficando por aqui Até a próxima Tchau, tchau